Escânia! Escânia aqui, carretona aqui na feira de Gatavira, show de bola, e também um caminhãozão aqui também, show, olha o tamanho da criancinha, gente, olha. Show de bola, gente, vamos começando aqui o vídeo, quem não for inscrito, se inscrevam, compartilhem, a mais amigos, e vamos começar aqui o vídeo aqui na feira de Gatavira, hoje é desembarco, lembrando a vocês, está só chegando o gato, vamos embora, o padre Tonho está chegando para não perder tempo, vamos embora, chama na bota, chegando agora na feira de Gatavira, o desembarco, só o Renugado chegando aqui, olha o cabinho ali, o raqueiro caninho agora e quando ele chove lá o ro breathing, ele já pega um ch tellement ali só o arco, olha o que é a minha delícia também, olha Diem, olha aquele manézinho é? Olha quem diz, olha... As vezes Está aqui esperando aqui os comprador O gado descer Oi, o interesse é o seu tempo Vamos ver logo o movimento aqui Para o gado descer não ficar por dentro Olha o movimento aí que está na feira O desembarco Começando agora, duas e meia, três horas da tarde O movimento é isso aí Primeiro gado desembarco agora Primeiro gado, mostrando para vocês Ficarem por dentro Esses dois Os dois, né? Esse preto É aquele Esse chegou agora É, Tain Olha, gente, olha Show Está saindo mais ali, gente Está saindo grandão ali, olha Olha os bichão É nóis Olha o bichão aí, olha Compartilha aí, gente, comenta aí no vídeo que vocês estão achando O gado que chegou agora O primeiro gado da filmagem aqui no desembarque Olha Eu movimento é isso aí, olha Eu movimento é isso aí, olha Eu movimento é isso aí, olha Desse jeito de movimento hoje Olha o bichão é isso aí, olha Olha o bichão aí, olha O gado aí de carnaíba, sabe o dono? O gado aí de carnaíba, sabe o dono? Olha Vamos embora Quem for inscrito, se inscreva Dê o like, comente E compartilhe Agora o boi é grande, agora é fino Chegando agora o nosso amigo Pedro Seu gado Chegando agora de onde, Pedro? Oi Chegando agora de onde? Eita, lugarzinho bom de chuva O lugar da rapadura, olha o terra boa O terra boa, lugar da rapadura, lugar de chuva Vai lá visitar, né? Olha o Pedro, vamos mostrar Vamos dar uma olhadinha no lugar do nosso amigo Pedro Chegando aqui agora no desembarque Pedro é esse que está na nossa frente aí falando com nós Esse cabra velho topado Só luxo Senta o dedo no like, compartilha e comente Pedro só traz coisa boa Pedro só traz coisa boa, né Pedro? Aqui é o primeiro passo Vamos ver o que tem aqui no nosso amigo Pedro Lá de Santa Cruz Santa Cruz da Baixa Verde Próximo ali a Triunfo Cidade fria Lá é fria também, Pedro Lá é meio fria também, Pedro Lá é fria Lá é fria, né? É, né Cidade alta, né? Aí, Serra Santa Cruz da Baixa Verde Chegando agora e vamos mostrar o gado dele aqui pra vocês Já acabou ali Vamos dar uma olhadinha Olha o gado da Baixa Verde aí, ó Ali é chão de bola Deixa eu ver os dois milhão aí, ó O negócio perde pra tu comprar ligeiro Eu vou te vender por R$ 9.500 Já tem comprador na porta O gado chegando, o comprador não perde Oi, briga R$ 5.200, sabe por que eles estão brigando Olha o gado do nosso amigo Pedro lá de Santa Cruz A Baixa Verde Pôr dentro do gado dele aí, ó Olha o bichão bonito aí, ó Fique por dentro aí do gado Tá chegando aqui Chegando mais outra agarrada aqui, ó Com a boiada Pintado aqui Com a lavradezinha lá na frente R$ 4.500, nossa amiga R$ 5.000 R$ 5.000, nossa amiga Pedro tá vendendo aqui O carro botou R$ 4.500 A boiadazinha aí, ó Você pede E o comprador Bota o preço dele, né? Olha, gente Chegando mais gado aqui, ó Raquinha arrumada ali, ó Raquinha arrumada Olha, gente Quem não for inscrito, se inscrevam Dê o sininho, Deus ganha e comente Lembrando a vocês que é só o desembarco É só a chegada do gado aqui, viu Tá chegando mais outra R$ 4.000 ali Ficar por dentro O gado nosso amigo Pedro tá aí, ó Chegando mais gado aí, chegando mais gado Dá uma olhadinha aqui, gente O carro por dentro do gado chegando Chegando de onde, Moreno? Chegando de onde, Moreno? Chegando de onde? Paraíba Paraíba, no que lugar? Manaíra Manaíra Olha o gado aí, gente Tirando de paraíba aí, ó Cargando ali pro pé A bicha não dá cargada de nós, não dá errado Espera o gado ali Descarregar pra descarregar o dele ali, né? Vamos embora Quem for inscrito, se inscreva Feira de gado Lembrando a vocês que é só o desembarque É a chegada do gado Vamos embora E aí o gado tá chegando, gente Tá descendo Da paraíba Olha Show Essa é a sua Botela Olha o gado chegando Olha o gado chegando Segurando a vocês que hoje é só a chegada do gado Na feira Show papai Olha o movimento Olha o movimento Olha o movimento Se for inscrito, se inscreva Compartilhe Comente Esse aqui tem gado Sebra Chama Essa bezerra top aqui, gente Olha Olha o movimento aí, ó Quem tá ali em cima Quem tá ali em cima do pau Vem nesse aí Quem tá em cima do pau Vem nesse aí Vem nesse Titanic Foi plantar hoje Lembra que eu fui plantar Na roça Dizem que foi plantar hoje Foi pra roça Peguei ele no meio do caminho Dizem que ia pra roça hoje Não tô Não tô, não tô vendo Olha o movimento, gente Feira de gado Lembrando vocês que hoje é só o desembarco É só a chegada do gado Chama Olha o gado chegando Olha o gado Olha o gado Chama na bota Não foi inscrito Se inscrevam Lembrando a vocês Que hoje é só o desembarco A chegada do gado Olha O quadrilsono chegando aí Daqui a pouco vão perguntar aqui O gado Onde é que tá chegando Esse gado Olha o bichão Olha o bichão aí Olha o bichão aí Olha o quadrilsono Olha o bichão Olha o bichão Show Chegando mais gado Chegando mais gado Vamos registrar aqui O gado por dentro O gado tá chegando aqui Na feira de gado tabira O que é que deve ser o gado chapulim, né? Olha aí, bidei É, chapulim, né? Chapulim tá lá dotado Daqui a pouco não registra ele ali O gado nosso amigo chapulim Tá meio difícil descer Olha aí Agora vai Agora ele arrumou Arrumaram o rum deles Já vai direto Já sai direto Daqui do seu curral já Olha aí Três boiadas top aí Nesse amigo chapulim Ele tá ali, ó Olha aí Olha aí Olha aí Nesse amigo chapulim Vai, clã, vai, clã Chapulim Vaqueiro Vai simbora É saindo um e chegando o outro Gente, olha É chegando um É saindo e chegando o outro Olha Olha Ei, tá errado Tá errado Ei, tá errado Vem rapazinho Pode ir pra cá Olha o caminhãozão ali também Gente, olha Show de bola Vamos ver Vai ter novidade pra vocês Nesse desembarque aí Vocês ficarem por dentro Logo de cara Tô vendo uma vaca Vaca boa Olha 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 O que é caramba Laquinha boa Topada Boião bonito Vezerada também ali, ó Olha Esperadinho de embarcar ali Pra não ir fazer Vamos dar uma olhadinha, né Deixa eu Mostrar a vocês aqui, gente O caminhãozão aí Que eu disse a vocês aí, ó Lá de solidão Chegando o gado aqui de solidão Pra ir pra feira de gado de Itabira Desembarcando agora Pra ficar Mostrar a vocês Pra ficar por dentro do gado Olha esse bezerrinho, gente Olha Bezerrinho aprumado aí, ó Esse outro tá aqui, gente Olha Que beleza de bezerra, né, gente Olha Só tem aqui na feira de gado de Itabira, viu, gente Vem cá Vem cá, dá um pulinho aqui Olha Show Gado lá de solidão Vem serrão bonito aí, ó Olha Vem cá, dá um pulinho aqui Só tem aqui na feira de gado de Itabira, viu, gente Esse gado de Libraná Vou fazer aqui lá de solidão Não ser o nome do amigo Mas Sei de quem é ele Mas não ser o nome Olha Esse é o gado que tá chegando aí, ó Tem marra aqui, ó E mais aqui Caminhozão descarregou a agarrada Olha Eita Agora a feira A mulher vai estar investeada, viu Olha Outro Saindo agora Chegando aonde, Zé? Chegando de onde agora Tá chegando de onde agora Serra? Serra Olha o lugarzinho Pessoal Serra Talhada, gente Vamos chegando agora com a sua carga Sua carrada aí, ó Serra Talhada A terra de nosso amigo Tiringa Tiringa tá meio ruim, né? É doentado Chama na volta, gente Quem não for inscrito, se inscreva Sabe do gado, né, moral? Mas sabe é do gado Mas sabe é do gado de nós, né? O cabo é resenha, gente Olha o gado chegando aí Lá de Serra Talhada Vamos embora Quem não for inscrito, se inscreva Olha o bichão bonitinho Olha o bichão bonitinho Olha Olha o bichão bonitinho E aí, vocês estão gostando, gente? Dessa filmagem Hoje Olha Esse é o gado de Serra Talhada, gente Chegando agora de Serra Talhada Até que o gado estão Tão nervoso Não estão vindo com estresse, né? E esse daqui, ó Deixa o gado bonito aí, ó Chama Se não for inscrito, se inscrevam Compartilhem Pra mais gente O trabalho não é chegar aí Bater nossa meta aí Se Deus quiser Com fé em Deus Monetizar E andar pra frente Chama Esse é o gado Tá chegando aqui na feira de gado Itabira Borral do gado Saiu o gado É o gado disponível pra vocês aí, ó Chegando mais gado Chegando mais gado Registrando mais um vídeo pra vocês Que ficarem por dentro do gado Que tá chegando aqui em Itabira Daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo Pra não ficar muito comprido Quem não for inscrito, se inscrevam Compartilhem Dê o like Comente aí Que vocês tão achando da feira A chegada do gado aqui em Itabira Motorista é o gado lá de solidão Esse rapaz também aqui na minha frente Tá de solidão também O gado, ele tá chegando de solidão também Esse gado Sobe zerrada top, gente Sobe zerrada boa Olha E aí, o que vocês tão achando? Quem não for inscrito, se inscrevam Compartilhem E ali a espera Tá mais de... Esperando pra desembargar também Ali Opa É difícil de descer, então Fiz aí Fiz errado aí Fiz errado aí Só bezerra bom O gado do nosso amigo Dede lá de solidão Dede é isso aí Dede é isso aí Nosso amigo Dede Lá de solidão Vamos embora Quem não for inscrito, se inscreva Compartilha, aumenta Aumenta Compartilha aí pra mais gente aí Nosso trabalho Pra dar a encerrada nesse tempo Ficar muito comprido Vamos embora Chama na bota Encerra o vídeo Pra não ficar muito frio Valeu Tchau 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 Tchau.